ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Casos de embriaguez no trânsito aumentam 235% em 2015 e Detran reforça a fiscalização neste fim de ano. Homem é preso e confessa ter matado idoso de 72 anos aqui na capital. Técnicos de enfermagem fazem protesto por atraso no pagamento de salários. Falta de vagas no centro leva motoristas a cometerem infrações de trânsito. E ainda a produção de panetones tem queda de 30% este ano, mas mesmo assim quem vende inova para fugir da crise e ter algum lucro. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A fiscalização de trânsito vai ser rigorosa neste fim de ano. Os casos de embriaguez ao volante aumentaram 235% este ano. Foram mais de 4 mil motoristas embriagados. O número preocupante. Mais de 4 mil motoristas foram flagrados dirigindo embriagados este ano aqui na capital. Um aumento de 235% em comparação ao mesmo período do ano passado. O Detran também recolheu quase 34 mil carteiras de habilitação. O número de pessoas dirigindo embriagados é muito preocupante, porque essas pessoas dirigindo alcoolizadas podem causar acidentes, podem matar pessoas. Já o número de mortes em acidentes de trânsito diminuiu 20% em relação ao ano passado. Em 2015 foram 236. O de vítimas lesionadas também caiu, 10%. E muitos desses registros têm a ver com a combinação álcool-direção. A punição nesses casos é de 2 a 4 anos de detenção, além da suspensão da carteira de motorista. E para tentar diminuir esses índices neste fim de ano, as fiscalizações vão ser intensificadas aqui na capital. Nós teremos todo o efetivo da polícia militar empregado, porque a partir de hoje já não teremos mais expediente administrativo. As ações do Detran também serão feitas no interior do estado. A polícia prendeu o suspeito de matar um idoso aqui na capital no começo de novembro. Ele confessou o crime. Bruno Silva Fonseca foi preso em flagrante com 90 trouxinhas de droga e confessou ter matado Agripino Silva, um idoso de 72 anos, mês passado. Quando foi feito o flagrante no nono DIP, o Bruno falou a respeito do homicídio. Como nós já estávamos atrás do Bruno pelo crime de homicídio, foi conduzido à delegacia, onde confessou, deu detalhes de toda a ocorrência, de modo que a gente dá o caso como esclarecido. Segundo a polícia, ele usou uma arma caseira e vai responder por tráfico de drogas e homicídio qualificado. Hoje a polícia também ouviu um torcedor que testemunhou a agressão a dois policiais militares, vítimas de uma torcida organizada durante uma confraternização. O caso ainda é investigado. Nós estamos insertando diligências no sentido de identificar outros elementos, outras testemunhas que nos revelem a real dinâmica do que aconteceu. O advogado da torcida organizada diz que os torcedores agiram em legítima defesa, porque os PMs teriam chegado atirando e duas pessoas foram baleadas. Quando chegaram lá não estavam fardados, não chegaram em viatura, não chegaram se apresentando. Infelizmente o que houve depois foi uma revolta da população em virtude daquele monte de bala que estava tendo lá dentro. Os policiais militares ainda não prestaram depoimento e estão internados. Um deles está com um quadro de saúde estável e o outro permanece na UTI do hospital 28 de agosto. Na manhã de hoje, Robson de Lima Miranda, de 26 anos, foi assassinado na corredeira do Urubuí, em Presidente Figueiredo. Segundo testemunhas, um homem não identificado se aproximou da vítima e efetuou vários disparos. Robson ainda foi socorrido, mas não resistiu e morreu no local. A delegacia da cidade investiga o caso. Técnicos de enfermagem que prestam serviço para o pronto-socorro 28 de agosto fizeram um protesto hoje. A empresa para a qual eles trabalham atrasou o pagamento. A principal reclamação é atraso de salário. O nosso 13º que foi pago só uma metade para alguns, outros não foram pagos. E a segunda parcela que até agora não tem previsão é o nosso salário do mês de novembro, que até agora não saiu. O serviço mais prejudicado com a paralisação é o da unidade de tratamento intensivo. Ao todo, cerca de 400 técnicos estão sem receber os salários. Todos são contratados da empresa Total Saúde e Salvare, que presta serviços para o 28 de agosto. Eles não têm válido de transporte, não estão recebendo. Como é que eles vão vir da casa trabalhar? Nós vamos e vai começar a trabalhar. E o que vai acontecer? Muitas pessoas vão ficar prejudicadas, os pacientes principalmente. Durante o protesto, o trânsito ficou complicado. O Manaus Trans e a Polícia Militar foram acionados. A Secretaria Municipal de Saúde informou que o pagamento à empresa terceirizada foi efetuado na última terça-feira, mas o dinheiro ainda não foi repassado aos trabalhadores. Ainda, segundo a Secretaria, o atendimento no hospital não foi prejudicado. Termina amanhã a entrega dos presentes da campanha realizada pelos Correios. Hoje teve criança que ganhou até tablet. A entrega foi nesta escola, no bairro Santa Etelvina. Várias crianças ficaram encantadas com a presença do bom velhinho, sorrisos de quem ganhava presentes. A campanha Natal dos Correios está chegando ao fim e apenas 55% das mais de 3 mil cartinhas entregues foram apadrinhadas. Mesmo assim, Papai Noel conta que está feliz com mais um ano de projeto. Papai Noel está realizando sonhos juntamente com a sua equipe, agradecendo as crianças que escreveram, que continuam acreditando na magia do Papai Noel. Então, o Papai Noel fica muito feliz em poder compartilhar desse momento de alegria e felicidade das crianças. Amanhã é o último dia de entrega dos presentes. Daqui a pouco, confusão no centro, falta de vagas para estacionar, leva motoristas a cometerem infrações. E ainda, a produção de panetone gera lucro para quem dribla a crise. Já, já. E aí E aí E aí E aí Obrigado.